E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos aprender como criar uma carteira MetaMask. Você que não é membro deste canal, torne-se um membro, ajude este canal. Aqui neste canal você vai aprender a investir em criptomoeda, em Bitcoin, até mesmo você que não sabe nada. Então apoie este canal, se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo com seu amigo que quer aprender a criar uma carteira MetaMask. Então vamos lá pessoal, o browser que eu estou utilizando é o Chrome. Você pode usar o Firefox, você pode usar o Internet Explorer, todos os browsers que aceitam extensões da MetaMask. Então vamos lá pessoal, aqui pessoal, você pode entrar no Google, digitar aqui por extensões, clica aqui, aqui ó, já vai aparecer Chrome Web Store, você clica aqui ó, vamos digitar aqui ó, MetaMask, Meta, aqui ó, já aparece aqui ó, você digita esse nomezinho aqui ó, MetaMask. O primeiro, MetaMask, o primeiro, MetaMask, aqui pessoal, você vai clicar aqui, usar no Chrome, adicionar extensão, note que já está baixando aqui ó, está verificando. Quando você for baixar, quando você for baixar, você se atenta a esse oferecido por, que é MetaMask.io. Pronto pessoal, já foi adicionado a MetaMask ao nosso Chrome. Aqui nesse primeiro passo, você clica em começar agora. Aqui nesse segundo passo, ele está perguntando se você já tem a MetaMask e deseja importar, é aqui. Como a gente vai criar do zero, a gente clica aqui ó, criar uma carteira, clica aqui em concordo. Aqui você vai digitar uma senha, anote essa senha no papel, pois é a senha de recuperação, é a senha para pagamento. Então essa senha você vai utilizar em tudo. Então anote essa senha, clica em eu li e concordo e clica em criar. Aqui é um vídeo ensinando como proteger, você clica em próximo. Aqui pessoal, essa tela é muito importante, muito importante. Aqui vai estar as suas palavras-chave. Essas palavras-chave pessoal, você precisa anotar em um papel. Muita atenção aqui. Você vai anotar essas palavras-chave em um papel. Por quê? Porque somente com essas palavras você pode recuperar a sua carteira, caso dê algum problema em seu computador, em seu celular. Com essas palavras-chave você consegue recuperar a sua carteira e com isso recuperar o seu saldo que está em sua carteira. Sem essas palavras você não vai conseguir mais recuperar a sua carteira. Então neste momento, clica aqui nesse cadeadinho, anota suas palavras-chave com calma, certinho em um papel, de preferência em dois papéis. Coloque um em um canto e coloque outro em outro lugar. Caso você precise, você vai ter essas palavras-chave, você vai ter essas palavras-chave à mão. Então pronto, você vai clicar aqui. Eu vou clicar para anotar as minhas e você clica e anota as suas. Então vamos lá, vou clicar. Pronto, está aqui as minhas palavras. Anote as suas palavras. Pronto, anotei no papel. Não deixa isso salvo em computador. Não deixa isso salvo no seu celular. Não tire foto, não faça nada disso. Anote no papel com a sua canetinha ou coloque no Word, imprima e guarde. Essa é a melhor forma de segurança. Dessa maneira, não tem como ninguém descobrir as suas palavras-chave. Não salve no Google, não mande no e-mail. Por quê? Porque o Google vê essas informações. Então esse passo é o mais importante de todos para a sua carteira estar sempre protegida. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos clicar em próximo. Aqui nessa próxima tela, você vai digitar as suas palavras que você anotou no papel. Se tudo estiver ok, vai dar a opção de confirmar. Então vamos lá, vou colocar as minhas aqui, você coloque as suas aí. Se você colocou as palavras aqui e não apareceu confirmar, é porque você anotou da forma não correta. E aí você clica aqui em voltar e verifica o que você anotou diferente. Vamos lá, confirmar. Pronto. A nossa carteira MetaMask está criada. Vamos lá. Clica aqui, tudo pronto. Pronto, pessoal. Chegou nessa tela aqui alguns avisos. Tem aqui, frase de recuperação secreta. A sua frase somente agora é chamada de frase secreta de recuperação. É alguns avisos aqui da MetaMask. Vamos fechar aqui e pronto. A nossa MetaMask já está criada. Agora, pessoal, vamos clicar aqui nesses três pontinhos. Clica aqui em ferramentas, extensões. Vamos vir aqui e habilitar aqui. Se a sua não estiver habilitada, você habilita aqui para que ela apareça aqui. Agora, você vai clicar aqui em extensões. Você marca aqui. Para quê? Para ela mostrar aqui. Pronto. Agora, a sua carteira MetaMask foi criada com sucesso e está pronta para uso. Clica aqui. Aqui, você coloca a senha lá que você criou no primeiro passo e dá um Enter. E você já vai estar dentro da sua carteira MetaMask. Beleza, já criamos a carteira. Ela já vem com a rede da Ethereum, até porque a MetaMask é uma carteira da rede Ethereum. Agora, a gente vai adicionar a rede da Binance Smart Chain. Para quê? Porque tem alguns DeFi que utilizam a rede da Binance, como por exemplo, a PancakeSwap. Ou se você vai guardar alguma moeda que usa a rede da Binance, você vai precisar estar adicionando a rede da Binance a sua MetaMask. Então, vamos lá como que a gente adiciona. Pessoal, o link é esse aqui. Eu vou deixar na descrição para você clicar diretamente nele e já ir direto para esse site aqui, onde a gente vai pegar as informações para estar adicionando a Binance Smart Chain à MetaMask. O link está aqui, a gente vem aqui, já vai descendo aqui. Aqui ele vai mostrar todo o passo a passo, mas não se preocupe, basta você seguir os meus passo a passo aqui que você vai conseguir adicionar. Chegamos aqui, vamos copiar essas informações, copiar. Clica aí para criar um bloco de notas aí e cola. Beleza? Não precisa salvar. Então, agora a gente já pode criar. Vamos clicar agora aqui, pessoal, na MetaMask. Vamos entrar na MetaMask. Pronto. Já logado na MetaMask. Você vai clicar aqui, pessoal. Você vai ver que tem todas essas redes aqui quando a gente instala a MetaMask. Vamos clicar aqui, ó, em RPC personalizada. Aqui, pessoal, a gente vai colocar essas informações que estão aqui no site da Binance. Por isso que eu pedi para você copiar no bloco de notas. Então, vamos lá. Bloco de notas aqui. Vou arrastar para o lado. Nome da rede. Vou aqui no bloco de notas. SmartShank. Novo Urli RPC. Vou clicar aqui, ó. Ó, novo Urli, new, né, que é novo. Urli, SPC, copia. Cola aqui. Pronto, colado. Vamos aqui, ó. Chain ID. Copia, Chain ID. Note que as informações que estão pedindo aqui, está aqui, ó. Bem simples. Símbolo. Vamos colocar aqui, ó. BNB. BNB. Urli do bloco Explorer. Está aqui, ó. Última informação. Copia certinho aqui. Não deixa nenhum espaço. E cola. Pronto, pessoal. Ó, prontinho aqui, ó. Todas as informações que estão aqui, a gente apenas adicionou aqui. E vamos clicar em salvar. Olha só, o que há de novo. Então, agora, pessoal, você já vai poder utilizar a rede da Binance SmartShank nesses DeFi. Então, agora, a gente acabou de adicionar a rede da SmartShank. Vamos voltar aqui, ó. Vocês notem que está aqui o endereço agora, ó. Aqui, esse é o endereço da rede Binance SmartShank. Note que agora, ó. Tem a rede da Ethereum e tem a rede que a gente adicionou. SmartShank, que é da Binance. Então, pessoal, é dessa forma que você adiciona a rede da Binance SmartShank na sua Metamask. Eu espero ter ajudado. Deixa teu like. Se torna membro deste canal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Fui.